facebook.com, Tarsio Genro, facebook, democracia e direitos fundamentais, página do PT Sul, declatra, Instituto Novos Paradigmas, páginas dos deputados Fontana e Mainari, seguramente, nos comunicaram, estarão divulgando e participando desta live, o nosso querido amigo e companheiro, Boaventura, Souza Santos, que tem uma profunda relação com o Brasil, com as questões que nós enfrentamos aqui no Brasil e tem uma profunda relação com o Rio Grande do Sul e eu me orgulho de ter sido um dos intermediários, né? Intermediários que servem a esta relação e que valorizam a nossa esfera política. Essa conversa com Boaventura, ela tem uma grande importância pra nós, porque ela vai abordar uma questão que é um tabu para as esquerdas brasileiras, que é qual é a nossa relação com os militares. Os militares brasileiros têm uma história, uma história importante relacionada com a república, relacionada com a nossa independência, tem também uma história relacionada com ações militares de direita aqui no Brasil, que de uma parte comprometeram o nosso projeto democrático, de outra parte também modernizaram a infraestrutura política do país, a infraestrutura econômica do país, melhor falando. E eu quando estive em Lisboa, primeira vez, eu fui a Coimbra, visitei o Boaventura e ele me apresentou ao Centro de Documentação 25 de abril. Foi o primeiro momento, assim, de presença material que eu me relacionei com a Revolução dos Escravos. Como fruto desta reunião, depois fizemos uma boa reunião, uma grande reunião com militares, generais, almirantes, que participaram da Revolução de Abril e conversamos muito sobre aquela experiência. Recentemente, eu digo recentemente, quem sabe há uns quinze anos atrás, eu estive, não, um pouco antes, um pouco antes, em relação ao tempo presente, há uns quatro anos atrás, três anos atrás, estive novamente em Lisboa, em Portugal, e foi uma oportunidade que fiz uma reunião em Lisboa, com chefes militares da Revolução de Abril, proporcionados pela esquerda portuguesa, com setores do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, né, que tem uma relação muito grande com esses militares. A partir daí, se inspira esta nossa live. Então, eu pergunto, o que que os militares de Abril pensaram e tiveram a ver com os direitos fundamentais que estão inscritos na Constituição portuguesa e foram uma revolução democrática na ordem jurídica global, né, sedimentaram determinados direitos fundamentais, articularam a democracia política de alta, de alta profundidade e com alguns movimentos importantes posteriores a estas transformações, que conformaram hoje, inclusive, Portugal como uma das democracias mais importantes do continente europeu. O que que os militares têm a ver com direitos fundamentais e tem a ver com essas mudanças importantes que tiveram a sociedade, o Estado português, nesse período recente, a partir, portanto, de setenta e cinco. É, tudo mais, querido amigo Tarso, é uma alegria estar aqui contigo e com os teus amigos e amigas nesta transmissão e, obviamente, que este tema é um tema muito importante, eu tenho muito gosto em tratar este tema exatamente porque raramente é abordado nestas transmissões ao vivo, como vocês chamam lives em português do Brasil, é lives, mas, enfim. E, portanto, a revolução portuguesa, a revolução do 25 de abril, é, tem fundamentalmente um caráter excepcional no que respeita ao papel dos militares nas sociedades contemporâneas, porque os militares nas sociedades contemporâneas, no tempo dos últimos 40, 50 anos, tiveram sempre muito mais a ver com a destruição da democracia do que com a construção da democracia. Os militares portugueses foi a construção da democracia, ou seja, Portugal viveu durante 48 anos, entre 1926 e 1974, numa ditadura civil. Salazar, os militares foram mobilizados, a partir de 1961, para a guerra colonial, que era a guerra de libertação para os povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e também Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, as várias colónias, onde houve guerra foi fundamentalmente, em Angola, depois de Moçambique, Guiné-Bissau, e eles foram eles que foram mobilizados para conduzir essa luta, a partir de 1961, em Angola. Bem, ao fim de todos esses anos, até 1974, eles chegaram à conclusão de que a guerra não podia ser ganha pelos portugueses, que não havia nenhum objetivo político democrático por trás disso, por contrário, eles estavam a sustentar um regime fascista, que estava, aliás, em completo descompasso com o que se passava no resto da Europa. Portugal e a Espanha eram as únicas ditaduras que ainda restava na Europa naquele momento. E, portanto, não podendo, a sua primeira ideia foi, fundamentalmente, acabar com a guerra colonial e entrar numa negociação com os movimentos de libertação. O sucessor de Salazar, que era o Marcelo Caetano, nessa altura, recusou qualquer negociação. Nessa altura, os militares, convencidos que não podiam terminar a guerra por negociação, tiveram que terminar com o regime e decidiram, portanto, terminar com o regime. E foi muito fácil, o regime estava podre, estava a cair, não tinha legitimidade política. As pessoas, todas elas, andavam ansiosas por uma alteração, um pouco como naquele período prévio à transição democrática no Brasil, das diretas já, de uma grande infelicência, mas muito subterránea, porque havia censura. E, portanto, numa madrugada do 24 para 25 de abril, com muita facilidade, com muita, com uma desorganização total do exército, que suportava o regime, que não tinha legitimidade, é preciso ver que a revolução é feita por capitães, com o consentimento à anuência de dois generais, mas que ficaram um pouco de fora das operações, e o regime cai, cai assim, de podre, digamos assim. As pessoas vêm para a rua, inicialmente é um golpe, parece um golpe de Estado convencional, acontece que as populações saem para a rua entusiasmadas e consideram isso a sua libertação, e apropriam-se do golpe e transformam o golpe numa revolução. Numa revolução com os militares e uma ruptura, obviamente, total com o sistema, com o sistema fascista, que existia, então, em Portugal. E é a partir daí que se cria uma revolução democrática que tem essa vocação desde o início, devolver a democracia a Portugal, ao fim de 48 anos da ditadura. Vai ser um processo, obviamente, conturbado, como se pode imaginar, é um processo de turbulência, vamos passar por um período entre abril de 74 e novembro de 75, em que há quase uma quase guerra civil em Portugal, porque também os militares, a certa altura, entram, eles próprios em cisão, entre aqueles que querem uma revolução socialista e aqueles que acham que a revolução deve ser democrática, mas dentro do conceito, digamos, da Europa Ocidental, que era, portanto, um conceito, digamos, capitalista, europeu-ocidental, tendo em conta que já havia sinais de uma certa degradação do regime soviético, pronto, essa, esse empate, digamos assim, essa luta entre militares, que obviamente era apoiada por vários grupos, o Partido Socialista, certa esquerda radical do lado mais democrático, o Partido Comunista mais do lado dos militares, que criou uma revolução socialista, mas também democrática, é preciso ver, quem lutou mais do lado civil, pela democracia portuguesa, foram os comunistas, de longe, foram aqueles que pagaram com a sua vida, foram aqueles que foram para o Tarrafal, foram aqueles que foram presos, portanto, não podemos pôr em causa a legitimidade democrática do 25 de abril e dos comunistas, é absolutamente extraordinária, mas é evidente que tendo uma oportunidade democrática era a ideia de saltar já para uma democracia que fosse mais inclusiva e, portanto, de natureza socialista, o que obrigava a uma série de nacionalizações que, aliás, foram feitas, digamos assim. Bem, esse período, digamos assim, que se chamou o verão quente, até novembro de 75, foi resolvido a favor dos militares que eram mais moderados, digamos assim, os militares que queriam confinar a democracia, a democracia, digamos, liberal, representativa, da tradição eurocêntrica, capitalista e que tinha o grande apoio, obviamente, no Partido Socialista, doutor Mário Soares, que tinha sido criado nos anos 60, não tinha a tradição de luta enquanto partido dos comunistas, mas onde o doutor Mário Soares tinha estado no exílio, tinha sido também perseguido pela ditadura e era também um grande nome da democracia e só regressou a Portugal, tal e qual como Álvaro Cunhal, o líder do Partido Comunista, depois do 25 de abril de 74. E, portanto, nós vamos ali passar um período até 1976 em que há uma Constituição já democrática e bastante avançada no plano dos direitos fundamentais e que tem, no entanto, uma especificidade. É que, como os militares foram quem deu a democracia a Portugal, de alguma maneira devolveu a democracia a Portugal, foram fundamentais nesse aspecto, houve um período de transição até 1981 em que se vai estar consignada na Constituição um Conselho da Revolução, que era constituído por militares e, profundamente, basicamente, aqueles mutuaram a um grande militar, um grande teórico militar, que foi Melo Antunes, um grande amigo meu, aliás, e que foi um dos grandes estratégias, digamos, de uma democracia social-democrática, avançada, com direitos fundamentais, direitos sociais e econômicos e, realmente, foi ele que, num momento de crise, onde os certos militares quiseram proibir o Partido Comunista, ele disse que Partido Comunista nunca será proibido em Portugal, o Partido Comunista faz parte da nossa solução. E não parte do nosso problema. E isso foi fundamental para, realmente, legitimar o Partido Comunista até hoje e o papel que tem tido na política portuguesa. Portanto, é uma situação completamente excepcional esta e, portanto, a partir de 81 há uma revisão da Constituição, o Conselho da Revolução acaba e, portanto, fica uma Constituição em que o poder militar está totalmente subordinado ao poder civil, como é típico de todas as democracias ocidentais e, portanto, Portugal entra nessa ordem. Uma nota só para dizer que, realmente, os militares que fizeram a Revolução não foram, depois, muito bem sucedidos militarmente. Porquê? Porque, realmente, sofreram. Eles não eram os militares generais, eram capitães, eram tenentes, eram coronéis e, portanto, quiseram depois fazer a sua promoção. Mas a sua promoção já ocorreu depois do período civil. No período civil, obviamente, que a ordem militar é hierárquica e autoritária e funcionam os generais. Grande parte dos generais não tinham estado com a Revolução e, portanto, os generais, de alguma maneira, consideraram que estes capitães revolucionários tinham ido para fora da regra militar ao intervir na política e, portanto, eles acabaram por não chegaram nunca, muitos deles nunca chegaram os generais ou foram graduados, mas nunca chegaram. O Hotel Saraiva de Carvalho teve muitos problemas, obviamente, o Vasco Lourenço também, o Mel Antunes, enfim, é uma história que não honra muito, digamos, a ordem militar, porque houve um certo revanchismo político conservador contra os militares que tinham realmente devolvido a democracia a Portugal. Esta é a história, digamos, em muito sumar e evento, do que foi o papel e, até hoje, não tem havido nenhum problema, os militares estão, na sua parte, podemos depois teorizar um pouco mais isto, competentes, profissionais, em missões de paz, fundamentalmente, mas não têm tido nenhuma interferência na vida política civil do país. Nos parece, pelo menos, a um grupo político que eu pertenço, né, que tem radiação para todos os partidos aqui no Brasil, embora eu seja um militante orgulhoso do Partido dos Trabalhadores, né, com as suas grandezas e os seus defeitos, como eu digo, que tem três personalidades importantes nesse processo, do qual resultou uma grande constituição social-democrata, né, que era a viabilidade da redemocratização portuguesa, não sobre a égide de um regime socialista tradicional, experimentar na Europa Oriental, mas adequado, né, às articulações econômicas e políticas que Portugal teria que fazer na sua relação com a Europa, né, em dias, em processo de unificação. É o Major Melo Antunes, o Álvaro Cunhal e o Mário Soares. Eu conheci dois desses personagens, Mário Soares e Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal teve uma importância fundamental porque ele dirigia uma estrutura orgânica, né, com tradição na clandestinidade e com a capacidade de luta extraordinária. O Mário Soares foi o inspirador de uma relação, né, com a Europa social-democrata e até tem um episódio interessante quando ele conversa com o Kissinger, né, eu tive a oportunidade de ler isso na sua biografia e depois conversar com ele sobre isso, né, e o Major Melo Antunes que foi um quadro intermediário das Forças Armadas que, na verdade, ele era a síntese das possibilidades da Revolução. Ele tinha uma visão social-democrata autêntica, né, que ele manteve, inclusive, dos movimentos, dos momentos mais duros, até quando foi, né, impugnada a presença legal do Partido Comunista no processo de redemocratização e de social-democratização da estrutura política portuguesa, né. O Mário Soares conta que ele foi às instâncias do Schroeder, que era o chanceler alemão, né, conversar com o Kissinger, pedindo recursos para o Kissinger para restaurar a economia portuguesa que já estava profundamente abalada. E nessa conversa com o Kissinger, o Kissinger disse para ele, eu não vou te dar ajuda nenhuma porque vocês já perderam. vocês perderam para os capitães, né, envolvidos com a Polônia, com a Tchecoslováquia, que vão instalar uma ditadura semelhante a Albânia, né, e Portugal vai continuar permanentemente atrasada em relação ao resto da Europa, né. E o Mário Soares respondeu para ele, mas tu pensas que eu sou o Kerensky? Eu não sou o Kerensky. É o que o Kissinger respondeu para ele, mas o Kerensky também não sabia que ele era o Kerensky, né, no âmbito da revolução russa. Me parece que essas três personalidades, elas configuram, né, o grande movimento político revolucionário com as suas visões mais sociais democratas, mais sociais, mais socialistas e mais articuladas com uma visão insionalizada do projeto social-democrata, foi o que ocorreu, né. Isto é uma, um produto da guerra colonial sobre os militares, que os militares portugueses cometeram durante a guerra colonial, também muitas barbares contra os povos que estavam lutando pela sua libertação. Então, é uma ironia da história, a crueldade exercida pela guerra colonial fez transformação, né, transformações em corações e mentes dentro do exército, né, português, que foram exemplificados, inclusive, pelo Melo Antunes, que foi, né, um dos, um dos, dos comandantes, não, da, da, da guerra colonial, que ao fim e ao cabo, Portugal foi derrotada. Isso teve influência nas transformações que ocorreram em Portugal? Bem, por um lado, teve, obviamente, teve uma grande influência, só para te dizer que esse episódio do Kissinger é interessante, porque a gente tem que saber que a revolução portuguesa ocorre um ano depois do golpe contra o Salvador Allende. E quem foi autor do golpe, a CIA, como sabemos hoje, foi o Kissinger. E, portanto, o Kissinger, de alguma maneira, o que achava era que Portugal, para se manter, digamos assim, na, na linha ocidental, o Salazar estava no poder por causa dos norte-americanos, por causa da base dos Açores, porque foi uma grande traição aos democratas portugueses, é que depois da Segunda Guerra Mundial, havia, havia-se prometido aos democratas portugueses, os aliados, que não só a Itália, mas também Portugal e a Espanha, seriam democratizados. Os Estados Unidos, no momento em que acaba a guerra, esquecem-se disso e querem, mas é aliados contra o comunismo, porque começa a Guerra Fria. Portugal vai ser muito importante e a Espanha para lutarem contra a Guerra Fria. E é por isso que Portugal vai manter as colónias. Portugal vai manter as colónias, não porque seja um país muito desenvolvido e com um exército muito forte, mas porque tem a proteção da Nato, basicamente, não é? Basta ver que a Comissão da Descolonização, que vai começar a partir do Kennedy a ser hostil às colónias, acabou por ser extremamente ambígua para com Portugal. Porquê? Porque Portugal era fundamental na Guerra Fria, porque o que eles tinham medo era que a África ficasse nas mãos da União Soviética. E, sobretudo, Angola e Moçambique estavam à entrada da África do Sul. Aos norte-americanos, o que lhes interessava era a África do Sul, porque era onde estavam realmente as reservas de ouro. E era preciso que as reservas de ouro estivessem do lado ocidental. O colonialismo português e também a Rudésia, obviamente, foram utilizados pelos norte-americanos para travar, e era muito importante manter os portugueses qualquer possibilidade de insurgência, de libertação, que estava no ar desde os anos 60, desde o Nucruma, desde o Gana, desde a Nigéria, desde a luta anticolonial daquele período. Portanto, Portugal teve essa função. Os militares portugueses, obviamente, estavam mal equipados inclusivamente para esta guerra, e muitas vezes quiseram mais material e também não conseguiram obter o material que tinha para Aranato, basicamente, que fornecia, e, obviamente, que dentro desses limites eles sabiam que a guerra era uma guerra que eles não podiam ganhar. Até porque os movimentos de libertação, esta guerra só é colonial para os portugueses, é uma guerra de libertação para os angolanos e para os moçambicanos. Também tinham sido apoiados, não só pela Rússia, mas sobretudo pela China, com novos equipamentos, e é assim, eu vivo na aldeia, onde foi morto por um antimíssel de um grande libertador da Guiné-Bissau, o primeiro aviador português, que foi, portanto, atingido por um antimíssel soviético disparado na Guiné-Bissau pelo Amir Calcabral. A casa dele é aqui a 10 metros e o largo ainda tem o nome dele, Major Almeida-Brito. Portanto, foi o primeiro português, não acreditava que os movimentos de libertação tivessem armas antimíssel, antiaéreos para a luta antiaérea. Foram equipados, os portugueses não estavam preparados e, obviamente, iam ser derrotados. Mas, o que significa que houve muita atrocidade. Guerra química, Napalm, que foi utilizada, Bidiamou, são incidentes da guerra que estão perfeitamente contabilizados e que teve uma consequência. Qual é a consequência? É que nós nunca pudemos descolonizar e fazer uma crítica dos crimes do colonialismo português produzido pelos militares. Basicamente é isso. Portanto, nós tivemos uma ruptura civil. O interessante é que, da diferença entre Portugal e a Espanha, é claro, a Espanha é uma transição pactada, digamos assim, que tem consequências como tem até hoje. O franquismo não perdeu poder económico, nem perdeu poder ideológico, houve uma transição pactada. Em Portugal há uma ruptura com o fascismo, mas não uma ruptura com os militares, digamos assim, com a estrutura militar. E, portanto, não foi possível, e aqui há uma semelhança com o Brasil, não foi possível julgar os crimes de Estado, terrorismo de Estado produzido pelos militares na Guerra Colonial. Até hoje, até hoje, é muito difícil, porque muitos estão vivos e foram heróis da democracia. Ao mesmo tempo foram indivíduos que, ao nível do comando, cometeram as atrocidades que todos nós sabemos. Houve, obviamente, muitos rituais de reconciliação, como na Guerra do Vietnã, visitaram as suas vítimas, estiveram nos locais, mas é evidente que isso nunca se fez e a descolonização de Portugal nesse aspecto não foi feita até hoje. É uma das grandes limitações, porque muitos continuam vivos e, infelizmente, vivos, digamos assim, mas é evidente que há contas por acertar no colonialismo português deste período. Portanto, essa nota está aí. Só que eles, realmente, depois disso, se resgataram, digamos assim, precisamente porque foram, ao longo de todo este período, a defensão, obviamente, da estrutura democrática do país. Mas temos esse, obviamente, eu penso que quando há uma transição, se nós não pudermos julgar os crimes de Estado do período anterior, foi o que aconteceu no Brasil, ao contrário da Argentina ou do Chile, nós estamos sempre sujeitos, se não houver um controle muito grande. Claro que na Europa é mais fácil, porque há uma transição do governo civil estabilizado. Na América Latina, não. Porque a doutrina dos Estados Unidos é totalmente contrária para a América Latina, à doutrina que prevaleceu na Constituição norte-americana, não é? Porque, como tu sabes, quando se discutiu a Constituição norte-americana, é fundamental ver a seguinte questão. A grande contradição dos militares da democracia é esta. Nós criamos na democracia uma instituição para nos proteger e depois é a instituição de quem temos mais medo. Como é que é possível que uma instituição que foi feita para nos proteger nos causa tanto medo? Por uma razão simples. É porque a sua lógica é uma lógica autoritária e hierárquica antidemocrática, que não gosta do dissenso democrático, porque ela visa destruir o inimigo externo. O que acontece é que, se por qualquer motivo, esse inimigo externo for travestado e for transformado e se transformar num inimigo interno, também se podem ser, obviamente, hostias à democracia. E o que é que os federalistas discutiam? James Madison é muito interessante neste caso. Nós não devemos ter um exército permanente. Nós só devemos ter exército durante as guerras, porque durante a paz nós não precisamos de forças armadas, porque as forças armadas o que vão fazer fundamentalmente é pôr-nos sempre em causa em relação a qualquer atentado democrático. Porque eles não são democráticos, não são foram treinados na arte e na ciência da guerra, não na arte e na ciência da democracia. E, portanto, houve toda isso, e por isso realmente nos Estados Unidos, os militares sempre tiveram essa subordinação ao poder civil. O que acontece é que o imperialismo norte-americano, no que respeita à América Latina, criou a escola de guerra da escola das Américas, onde veio uma doutrina completamente excepcional, que é transformar os militares nos chamados guardiães da democracia amiga dos Estados Unidos, que é uma ressalva absolutamente crucial. E, portanto, a democracia amiga dos Estados Unidos vai arredondar frequentemente em ditaduras, ao longo de todo o século. Levando para o encerramento a nossa live de 10 minutos, que já está em 24 minutos, para o meu, como dizia o o Leonel Brizola, que para o meu Gáudio, para a nossa felicidade, nosso nosso grande dirigente popular, o Leonel Brizola dizia isso quando ele ficava contente, para o meu Gáudio. Mas uma observação finalizante da nossa conversa. Nós temos que ter aqui no na América Latina uma proposta para os militares. A proposta para os militares que foi engendada pelas elites políticas latino-americanas, neocoloniais, foi sempre ser servido aos Estados Unidos, né? Em função dos parâmetros determinados pela Guerra Fria. Hoje o mundo é um mundo multipolar, cada país para se inserir nesse mundo multipolar tem que ter, né? Uma visão de de cooperação autodeterminada nas relações econômicas, políticas e militares. Nós temos três problemas fundamentais aqui no Brasil que dizem respeito ao papel dos militares. A questão da 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 importância do Atlântico Norte e do petróleo que nós descobrimos ali na durante os goreiros do presidente Lula, a questão da Amazônia e a questão das fronteiras internas em relação à América Espanhola. São três questões chaves que devem compor, na minha opinião e de outros companheiros que nós estamos discutindo, um novo projeto, uma nova proposta para a função dos militares, dos militares no nosso continente, no caso, né? De restauração plena de um projeto democrático moderno na América Latina, como tivemos, né? Em alguns períodos, por algum tempo, no passado recente. Sinteticamente, né? O governo, os governos que sucederam a revolução dos cravos, foram aperfeiçoando e constituindo um novo projeto para os militares portugueses, dentro da ordem social-democrata que foi constituída, inclusive com seus exemplos internacionais, né? De defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, como está na Constituição portuguesa, que derivou da revolução dos cravos de setenta e assim, essa seria a nossa pergunta final, para que nós possamos encerrar a nossa live aqui com o teu brilhantismo. Não, eu acho que no caso português, obviamente, que o grande problema é sempre o que é o inimigo externo. O inimigo externo é o inimigo que te pode invadir, portanto, militarmente, é guerra, fundamentalmente. No imperialismo, os inimigos é a concorrência internacional do imperialismo, quer dizer, é saber, por exemplo, se os recursos naturais vão ser soberanamente geridos pelos brasileiros, ou se vão ser postos ao serviço das grandes empresas multinacionais. O que se fez, e se é um travesti completo do que era o papel dos militares, é transformar qualquer ataque, digamos assim, a um certo entendimento, não politicamente neutro, obviamente, à ação da soberania, pensar que vem de uma ameaça comunista ou de esquerda, porque que põe em causa as alianças estratégicas com os Estados Unidos, que aliás, sempre foram de subordinação total, com exceção de poucos períodos, nomeadamente durante o governo Lula, com a criação dos BRICS, etc., foram períodos de subordinação. Ora bem, em Portugal as missões, os militares, devem estar envolvidos em missões de paz, e obviamente que têm. Os militares brasileiros também estiveram numa missão altamente polémica, como sabemos, no Haiti. E isso há de se fazer essa história dessa missão de paz, porque ela é muito importante para conhecermos o que estamos a viver hoje no Brasil. Essa missão não foi uma missão de maneira nenhuma ausenta de polémica. Agora, o que se criou foi uma ideia de que segurança nacional, que aliás foi usada contra os indígenas, quer dizer, como é que é possível? As fronteiras brasileiras foram consideradas áreas de segurança nacional, os indígenas tiveram sempre uma relação extremamente tensa, as mulheres foram violadas pelos militares recorrentemente, como também na Colômbia, com uma luta realmente de segurança nacional, mas contra quem? Este é que é o problema. Era contra os interesses do grande capital, que queria, obviamente, explorar a Amazónia e os militares, num primeiro momento, vão assumir uma posição, digamos assim, mais nacionalista e essa posição, entretanto, é perdida. Hoje, os militares estão completamente mancomunados. Aliás, o Brasil, neste momento, é um regime cívico-militar, podemos dizer. É um híbrido, digamos assim, porque com oito ministros militares e três mil militares em posições de manda a vários escalões do governo, nós temos uma presença já excessiva de militares, digamos assim, e, portanto, eles mudaram a segurança nacional do inimigo externo para o inimigo interno. E, portanto, este é que é o problema que está por trás do autogolpe, é ver em qualquer oposição democrática a uma linha neoliberal radical que é do Paulo Guedes, considerar como isso uma tentada à segurança nacional. Isso é o perigo que nós vemos. Na Europa isso não ocorreu, até já, pelo menos, não é verdade? Mas esse é o perigo que eu vejo com muita apreensão e acho que o papel da democracia e dos democratas, neste momento, é manter os militares subordinados, obviamente. Mesmo que o regime já seja híbrido, têm que estar absolutamente subordinados à ordem civil. A minha nota de esperança, devo-te dizer, é ver que, finalmente, as instituições brasileiras, nomeadamente o STF e as instituições, estão a tentar defender-se e a manter a instituição democrática. Agora, em que medida é que vão conseguir travar a deriva autoritária que está instalada já no regime, e uma extrema-direita extremamente, digamos, dura e agressiva que o Brasil tem, que é essa preocupação, porque é que realmente o Bolsonaro, apesar de ser um presidente genocida, sem nenhuma competência para o cargo, não baixa tanto quanto nós poderíamos esperar, como Sebastião Pinheira, como outros baixaram, muito mais. Esta é a grande preocupação. Significa que há alguém que o está a sustentar. Ou é a elite que quer as políticas neoliberais, e por um lado, há alguns militares que já não querem perder os interesses que têm neste regime, já são muito interesses da governação. Aí deixam de ser politicamente neutros, e ao fim, da subordinação dos militares ao poder civil. Este é o perigo que está neste momento posto no Brasil. Importante, para encerrar com uma contribuição informativa, é importante também destacar que hoje já ocorre aqui no Brasil uma diferenciação, não sei se é ideológica ou meramente política conjuntural, de alguns chefes militares com o tipo de comportamento que esses chefes militares na reserva estão tendo dentro do governo Bolsonaro. Isso é um elemento importante, porque resgata, inclusive, uma visão que foi desenvolvida durante o governo do presidente Lula de constituir um novo plano de defesa nacional. Eu integrava o Conselho Nacional, o Conselho de Defesa Nacional, com o Ministro da Justiça, e nós produzimos um documento importante sobre isso. Que, concretamente, a esquerda, até agora, não estudou esse documento. E não acompanhou, inclusive, os meandros da sua produção política e das negociações que resultaram nesse plano, que é um plano que coloca, em segundo lugar, coloca num distanciamento histórico muito grande esta vocação de subordinação ao Império Americano e a subordinação dos estatutos militares a uma visão de segurança nacional decorrendo da Guerra Fria. Então, as coisas também se movem. Como se movem, não quer dizer que isso aí seja majoritário ou possa ser decisivo, mas é bom a gente destacar que hoje não há uma uniformidade em torno desse governo sociopático e fascista que está dirigindo o Brasil, nem nos meios militares. Isso é uma coisa boa para o processo político nacional e para que nós possamos forjar uma ideia de soberania integrando social e politicamente o país e dando um papel de destaque para os militares, fundamentalmente nessa questão da soberania, que está sendo profundamente afetada e destruída pelas políticas do Guedes. E tu fazes, cometes um acerto estratégico nessa tua visão. O que amessa a segurança nacional hoje do país é a política de empobrecimento, subservência e de admissão completa das políticas públicas originárias da Constituição de 88 que vem sendo aplicadas às instâncias do Guedes. Aliás, diga-se de passagem, eu sei que tu és amigo dele, eu também tenho relações com ele, embora há divergências políticas muito grandes, apoiadas pelo Fernando Henrique Cardoso, o que é muito estranho. O Fernando Henrique Cardoso, no exterior, normalmente é o social-democrata, aqui dentro ele é o ultraliberal, o que tem um custo político muito grande para a democracia brasileira. Foi ele que começou tudo, não é? Foi ele que começou a privateria, como escreveu o jornalista brasileiro, foi ele que começou. Que ótimo, foi para continuar bastante o tempo, mas foi muito bom conversar contigo. Não, foi muito bom o pessoal estar entrando aqui para a gente continuar, né? Mas nós queremos ter pelo menos uma mínima aproximação do tempo sintético que a gente quer expor essas lives para poder contribuir com o debate que ocorre aqui no país. Um grande abraço para ti. Um abraço para ti também, Tarso. Um abraço enorme. Obrigado. Tchau.